Oi gente, tá começando mais um vlog, na verdade continuando, porque esse vlog é uma continuação do outro vlog do nosso domingo E gente, a gente parou na parte que eu tava na transformação da Xuxa, né? Apareceu lá e eu arrumava, tá ficando culto Mas, voltamos no passado, porque aqui a gente consegue através da edição No banheiro, tô desarrumada, vou tomar banho, vou arrumar o cabelo Vou parar de enrolar porque minha filha tá dormindo e ela vai acordar E hoje eu vou usar o shampoo do e o condicionador da Palmolive Porque é cada um de uma marca Porque eu aproveitei a promoção e paguei R$4,00 cada um E comprei R$4,00, o que tinha o shampoo não tinha o condicionador O que tinha o condicionador não tinha o shampoo Pós banho, tô com a roupa provisória aqui Eu não sei nem se eu vou com ela, mas tem que tirar esse top se eu for Mas é só pra poder lavar a luz Aproveitar que a Mariana ainda não acordou Terminei Queimar um tanto aqui, de louça aqui Deixa eu ver o seu correio aqui Oi, oi Fala pra mamãe o que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Fala pra mamãe O que que tá acontecendo O seu pai desceu aqui O papai desceu sozinho aqui Dois minutos e aparecia duas horas O que vai mamar agora? O que que vai mamar? Messe pezinho, messe O que que vai mamar agora? Vamos mamar então Olha aqui, já tá quase pronta Só falta colocar a tiara Olha o meu sapato Olha o meu sapato Voltei Só o pó Olha esse cabelo Gente, é muito correria Suei Correndo pra cá, correndo pra cá Arruma a Mariana Dá banho a Mariana Deixei a Mariana lá Aí eu fui passar a roupa do Jeff Sai agora, vou cuidar de mim Vou achar o pincel, gente Eu tenho que arrumar a minha maquiagem Se eu anotar eu faço É... Hoje eu falei que ia limpar a Airfryer Amigos Hoje eu falei que ia limpar a Airfryer E limpei Mas passar o pincel Ela passa com o dedo Depois que você acostuma com o pincel É o outro porogodó Não vai amarrado também Olha Que pincel maravilhoso Vamos passar agora numa área Que toda mãe recém tem Eu E eu não escapei Que é a bonita da olheira Torno pra deixar esse rosto mais fino É o que eu mais gosto Sobrancelha é aquele elemento Que a gente não pode mexer muito à noite Porque senão estraga tudo, né Então primeiro eu vou passar a máscara de cílios Aí com a máscara de cílios Eu vou arrumar a sobrancelha Nossa Tô fazendo modelo Eu tô me perguntando onde eu arrumei essa máscara de cílios Tô achando que ela é minha irmã Porque Apareceu aqui na minha maleta E eu nem lembro De ter De tá tão cheia assim Porque eu tinha Tenho todas as máscara de cílios do Avon Mas tá tudo vazia Seca E essa aqui eu fui usar Agora tá cheinha Tomara que eu não seja da minha irmã Porque senão não vai catar de bordo Não existe removedor melhor Mais rápido e prático Do que o próprio cuspe, né E vamos pentear Sobrancelha de leve Nossa, essa máscara tá muito cheia Não é minha Agora vamos bater pro batom Tem que ser um batom bem discreto Aí não tá discreto não Mas não é fácil que tá discreto Aí Faça aí Só pra parecer Não parecer que eu tô doente Que tem sangue Correndo por essas veias Dá pra cássia, né gente? Tá cheio Agora vamos pro cabelo, né? Eu tinha separado O creme de penteado do Jefferson Vou lá buscar Então eu vou usar esse creme aqui É pra Da seda antinós Pra pentear E foi nove reais Do Jefferson Então primeiro eu vou preservar a franja Porque A franja eu quero deixar lisa Ou não É melhor não Eu até liguei a chapinha Mas eu não vou usar não Porque assim Eu vou suar a testa Aí vai ficar aquela coisa linda Nem lisa nem cacheada Vamos deixar tudo cacheado Então eu vou fazer assim Misturar nas mãos Oi Oi O bebê apagou Eu vi, amor Fui lá Ela tava dormindo Aí parece que ela tá me arrumando A Mariana lá no colchãozinho dela, gente Foi nem sei que Dormiu Eu falei Eu quero Pra me arrumar Eu queria dar um mamazinho pra ela Antes de ir pra igreja Porque Pra ela não pedir no meio do culto Vamos ver o que vai dar isso aqui Nos creme Aí depois Já reparti o cabelo Tanto que eu queria Já passei creme em todo o cabelo Pra esse aqui, ó Não, eu pego bastante creme Mais creme agora Mexe nas duas mãos E aqui, ó Pega o finalzinho Gente, será que vai dar certo? Eu vou com o cabelo molhado Porque a mãe dela tem que secar Gente, tem um vestido aqui em casa Que eu queria muito ir com ele Só que como eu amamento Então eu fiquei com medo da Mariana Querer mamar no meio do culto E eu não sei Não conseguir no carro Não ter lugar pra amamentar lá E aí não dá pra mim Amamentar Ele é muito difícil Tirar o peito pra fora Nem dá Tem que levantar E vir com um short por baixo É uma confusão A gente só vai ter essa liberdade mesmo Depois que Tirar do peito Porque Por enquanto Tem que usar a roupa Tem que usar a roupa aqui Nossa, velho Esqueci Nossa, eu tava esquecendo Tirar esse body Agora sim Sim Olha o estado E gente Outra coisa que eu aboli por um bom tempo Salto alto Tomou de medo De usar sal Para desequilibrar E cair com a Mariana Tipo, eu não me perdoaria Então eu nem tento Falar Ah, nossa Mas eu consigo andar E vai A gente Sem criança No colo Já desequilibra Meu Deus Então não Por enquanto Eu não tenho Essa destreza não A Mariana é muito dependente de mim Falar Ah, o Jeff carrega Não Tem hora que Só a mãe resolve Vai ter jeito Vou ter que prender essa frente Tem que arrumar alguma coisa Peguei um lacinho da Mariana Depois eu lavo Pra colocar no cabelo dela Acho que não Gente Vocês acreditam que eu terminei De me arrumar cedo Tá tudo pronto Mas basicamente Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar editar um vídeo agora Que é um faxinha e fala E depois a gente vai Agora Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Parada na 상황 Rensin o mesmo Vem, Jesus Vem, Jesus Para lá, gloram Rensin o mesmo Vem, Jesus Amém. 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 Cadê? Cadê o bebê que foi louvar a Deus? Quem que é o bebê que foi louvar a Deus? Gente, todo mundo ficou encantado com a Mariana. Pedindo pra pegar ela no colo. É, eu sou um encanto de menina. Tô risada pra todo mundo. Eu vou no colo de todo mundo, né? Chegamos. E olha o resultado do meu cabelo, gente. Como é que vocês gostaram? Talvez amanhã fica melhor, né? Eu achei tão murcha, hein? E, nossa, lá tem bastante coisa. Já vamos pro Retiro semana que vem. Tem coisa pra criança, sabe? As crianças é a parte, o culto delas, assim. Cadê o neném da mãe?